Vem mais uma vez o Drew Holiday, armando a jogada, faz o passe, Matthews de novo contra o Holiday. Mexe por ali o Yannis, Drew Holiday tenta achar a opção, fica marcado pelo Marcos Smart, Pat Connington. De novo o Drew Holiday, ele contra o Marcos Smart, vai pra cima da marcação, em cima dele o Smart, não consegue o arremesso na segunda, gira, não cai. O rebote fica com o Bob Flores, vem de novo o Milwaukee Bucks, Drew Holiday fica pedindo o Wesley Matthews, ele vai pra jogada individual, não cai a bola dos Bucks. E aí o rebote fica com o Boston Celtics, ganha a posse de bola o Boston Celtics, posse de bola importantíssima. Trabalha a Elo Brown, chega em cima dele o Bob, ele faz o drible, o chute, não caiu no campo. O rebote espetacular do Al-Halvo, o rebote espetacular do Al-Halvo, 105 a 99. Yannis, marcado pelo Marcos Smart, faz o passe, Pat Connington. Vem pra fazer a reposição, o Yannis Antetokounmpo, se mexe o Drew Holiday, recebe. Marcado pelo Marcos Smart, faz o passe com o Bob Flores, de novo o Drew Holiday. Ele contra o Smart, faz o giro, Bob Flores, boa bola pro tiro de 3 pontos, bate no ar e não cai. O rebote é dos Bucks, Yannis pra 3, bota lá dentro o Yannis. Olha o marco dessa bola. Aqui, bola do Antetokounmpo pra chegar a 39 pontos. 105 a 102. Esse final de jogo vai ser alucinante. Jason Taitan, marcado pelo Pat Connington. 5 segundos pro chute, Jason Taitan, vai pro remesso, bate no aro. Rebote do Yannis Antetokounmpo. 39 pontos e 11 rebotes. Yannis com o Bob, deixa com o Pat Connington, de novo o Bob Flores, embaixo da cesta ele errou. Tava livre, embaixo da cesta o Bob Flores errou. Agradece o tempo, o ataque o Boston. Nossa, isso pode ter custado a vitória. Menos de um minuto pra terminar o jogo. Marcos Smart, a bola escapuliu do Marcos Smart. Volta o Milwaukee Bucks, Bob Flores faz o drible, o passe, Drew Holiday, o tiro de 3 pontos do Drew Holiday. Esses são os playoffs da NBA. Para empatar o jogo para os Bucks, tá sangrando o Yannis. São os números do jogo, vem o Boston Celtics. 105 a 105, Marcos Smart com o Jason Taitan, passou ao Hoffman, faz jogada individual, arbitragem, para e marca a falta. Tem 6 em 7 no jogo até agora, o camisa 0 do Celtics. 32 pontos na partida para ele. Vai para o primeiro, bota lá dentro o Jason Taitan. 106 a 105. Vai para o segundo, nasce livre, o Jason Taitan. Converte a sexta, 107 a 105. E vem o Milwaukee Bucks. Yannis, para cima do Grant Williams, vai para o chão, Yannis atentocompo. Olha o corte no rosto do Yannis. Achei até que viria que o gol não teve, né? O desafio. Não usaram nesse final do jogo, né? No Holiday. Com o Yannis, a torcida gritando defesa, defesa, defesa. Yannis contra o Williams. Na sobra em cima dele, o Alhoff, a bola não cai do antetocompo, mas arbitragem pega. A falta de novo do Grant Williams para cima do antetocompo. Vai o Yannis. A torcida, claro, vai ao grego, tenta atrapalhar a concentração do Yannis atentocompo. 107 a 105, com 14 segundos no relógio. Vai para o primeiro lance livre, Yannis, coloca. 107 a 106. Vai para o segundo lance livre. Faz o arremesso, Yannis não cai. Na briga pelo rebote, fica com o Bob Pordes. Ela chora e cai! Meu Deus! Passa à frente o Milwaukee Bucks, no rebote do Bob. 11 segundos no relógio, 108 a 107 Milwaukee Bucks. Ela chega com o Marcos Smart, vai para cima do Pat Connington. Chega para roubar a bola dele, o Drew Holiday. Fim jogada. Um roubo de bola fantástico do Drew Holiday. 108 a 107 Milwaukee Bucks. Vem para fazer a reposição, Yannis. Se movimenta o Drew Holiday. Tenta aparecer o Pat Connington. A marcação do Boston Celtics em cima do Pat Connington, a falta do White. Boston Celtics não tem mais pedidos de tempo. Então, quando pegar a bola, seja no rebote, seja na linha de fundo, vai ter que partir para o ataque imediatamente. Vai para o segundo. Converte também o segundo, 110 a 107 Milwaukee Bucks. Vai para a última bola do Boston Celtics. Menos de seis segundos do relógio. Marcos Smart acelera. Tem jogador no chão. Rouba a bola de novo, Drew Holiday. Drew Holiday. Rouba a bola de novo, Drew Holiday, para confirmar a vitória do Milwaukee Bucks. Não é só a sexta que ganha jogo, não. Vamos lá. Obrigado.